É tempo de engolir o grito. É enrolar a bandeira. É tempo de suspender a magia. Adiar a celebração. Meter a bola no saco. Tempo de tréguas com a rivalidade. Tempo para derrotar um adversário, que agora é comum. O jogo só está no início. Difícil, penoso, desigual. Perante um rival sem tática nem craques. E nem sequer rosto. Ele simplesmente domina e fere. Só uma defesa sólida e um ataque solidário triunfarão. Um surto de alegria espera-nos lá na frente. E nesse dia vamos poder gritar. Somos todos campeões. E aí